Olha o parceiro que a gente torce bastante. Bora Samuel, arrebenta, irmão! Ei, vamos lá, vamos lá! A gente torce muito Samuel. Vai Samuka! Bora Samuka! Com uma hora, sete minutos, trinta e três segundos, vice-campeão, voa Samuka! Samuka é o soldado Nascimento! Vai Samuka! Cadê a torcida? Samuka! Samuka! Parabéns Samuka! Obrigado Tony! Presente-se os nossos parceiros! Senhor e senhores, Samuka, se Deus quiser, eu estou muito na torcida lá. Você vai realizar seus sonhos. Amém! Amém! A gente tem muita gente que traz pra você. Eu sou um desses canal de coisas que também começaram a aprender. Valeu, obrigado! Valeu galera! Tchau! Tchau! Tchau!